Com certeza para nós é uma honra É uma alegria Acho que já estamos uma década patrocinando a nossa Chape Que ela é do município, mas ela é regional Então acho que é bom para todos Para a nossa Chape primeiro Mas para a nossa cooperativa também Que faz parte da comunidade De estar presente no dia a dia de todos os nossos municípios Nós temos só que agradecer ao Ciclob pela confiança Ele já está há 10 anos aqui na Chapecoense Mas é uma empresa que sempre acreditou na Chapecoense Sempre apostou na Chapecoense E para nós é muito, mas muito importante A renovação do Ciclob Como de todas as outras empresas Todos confiaram em nós Nesses dois anos muito difíceis que nós passamos E esse ano eu tenho certeza Que o torcedor, o conselheiro E o patrocinador vai colher Por ter acreditado em nós Na nossa administração Vai ser um ano diferente do futebol desse ano Tchau 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 Vamos lá.